A CIDADE NO BRASIL 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 RUASIL RUASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Serena, Pipo, cadê você? Dora, cadê você? Pabllo, Lilian, cadê você? Pabllo, Lilian, cadê você? Pabllo, Lilian, cadê você? Pabllo, Lilian, cadê você? Chico, cadê você? Lino, cadê você? Zino, Zeca, cadê você? Pabllo, Lilian, cadê você? Nosso céu, santo amado, poço fundo, montes claros Cachoeira Cachoeira, Mambucaba, Porto Muro, Água Freia, Andorinha, Guamavara Sumidora, Sumidora, Olho da flor Camoa, 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 Desce No meio do rio, Araguaia, Desce No meio da noite alta da floresta Levando a solidão e a coragem dos homens que são Avá 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 Canoeiro Prefere as águas Avá Canoeiro Prefere o rio, Avá Canoeiro Prefere os peixes, Avá Canoeiro Prefere remar Avá Avá Prefere pescar Avá Prefere pescar Dourado, Arraia, Grumata Piracara, Pirandira Jato, Arana, Tayabuco Piracanjuba Piracanjuba Peixe, Mulher Piracanjuba Peixe, Mulher Peixe, Mulher Piracanjuba Piracanjuba Peixe, Mulher Piracanjuba 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 Peixe, Mulher Piracanjuba 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 Música 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 O que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou? O que foi feito da vida? O que foi feito do amor? Quisando encontrar aquele verso menino que escrevi há tantos anos atrás Falo assim sem saudade, falo assim por saber Se muito vale o já feito, mais vale o que será Mas vale o que será E o que foi feito é preciso conhecer Para melhor prosseguir Falo assim sem tristeza Falo por acreditar Que é cobrando o que fomos Que nós iremos crescer Nós iremos crescer Outros outubros virão Outras manhãs Plenas de sol e de luz Alerta em todos Alerta em todos os alarmas Que o homem que eu era voltou A tribo toda reunida Ração dividida ao sol De nossa Vera Cruz Quando descanso era luta Pelo pão e aventura sem par Quando o cansaço era rio E rio qualquer dava pé E a cabeça rodava Um gira-gira de amor E até mesmo a fé Não era cega nem nada Era só nuvem no céu e raiz Hoje essa vida só cai Na palma da minha paixão Que agora nunca se acabe A melha fazendo seu mel No campo que criei Nem vá dormir como pedra E esquecer O que foi feito de nós No campo que criei T prices aожал Amém. O fogo queimou dentro de mim Que não tem mais jeito de se apagar Nem mesmo com toda a água do mar Preciso aprender os mistérios do fogo Pra te incendiar Um rio passou dentro de mim Que eu não tive jeito de atravessar Preciso um navio pra me levar Preciso aprender os mistérios do rio Pra te navegar Vida breve, natureza Queimando o coração Um vento bateu dentro de mim Que eu não tive jeito de segurar A vida passou pra me carregar Preciso aprender os mistérios do mundo Pra te ensinar Eu Um vento bateu dentro de mim Eu não tive jeito de segurar A vida passou pra me carregar A vida passou pra me carregar A vida passou pra me carregar O que eu não tive jeito de me carregar Feito mal servido todo dia, todo povo a devorar Como pasto verde, calmamente devorado pelos animais Cachoeira sem as águas, é barranco torto, morto, todo igual Como correnteza sem barranco, é apenas água a rolar Gira a roda do moinho, mói o milho, mói o trigo, faz o pão Pão e água mal servidos para devorar Corre a bola, rola o circo, alegria, tudo, tudo é carnaval No silêncio dessas matas, muita coisa viva tem pra se matar Picadeiro sem palhaço, todos os aplausos são para o leão E essa plateia educada, calmamente a ver e esperar Gira a roda da fortuna, mói a vida, mói o sonho, mói o pão Pão e circo mal servidos para devorar Gira a roda do moinho, mói o milho, mói o trigo, faz o pão Pão e água mal servidos para devorar Gira a roda do moinho, mói o trigo, faz o pão Prato feito, mó servido todo dia, todo povo a devorar Como pasto verde, calmamente devorado pelos animais Cachoeira sem as águas, é barranco, torto, morto, todo igual Como correnteza sem barranco, é apenas água a rolar Gira a roda da fortuna, mói o milho, mói o trigo, faz o pão Pão e água mal servidos para devorar Gira a roda do moinho, mói o milho, mói o trigo, faz o pão Pão e água mal servidos para devorar Tenho nos olhos quimeras Com brilho de trinta velas Do sexo bolão sementes Explodindo locomotivas Tem os destinos roubos Num rosário de lombrigas Os meus rostos são pôs Pra essa rede de intrigas Meus gritos afrolatidos Implodem, rasgam, esganam E nos meus dedos dormidos A lua das unhas A lua das unhas Ganam E daí Meu sangue de mangue sujo Sobe a custo, a contragosto E tudo aquilo que fujo De obrêmio, aval e bolso Entre rinos e chicanas Entre dentes Entre dedos No meio dessas panamas Os meus ódios E os meus medos E daí 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 Iguarinhas na bachela Vinhos filhos nesse obre E nessa dor que me bela Só meu ódio não é podre Tenho séculos de espera As contas das minhas costelas Tenho os olhos quimeras Com brilho de trinta velas Iguarinhas na bachela 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 Eu preparo uma canção Que faça acordar os homens E adormecer as crianças Eu preparo uma canção Que faça acordar os homens E adormecer as crianças Eadormecer as crianças E daí Amém. 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 Vê se não esquece de mentir, dizer até amanhã e não regressar mais. Vê se não esquece de sumir, é, ficou assim, caiu no ar, é, passou assim, não quer passar, não para de doer e não vai parar mais, nem de vez em quando vai sarar, me xinga, me deixa, me seca, mas vê se não esquece de voltar. Tenta compreender, quase não falar mais. E nem sempre vou perdoar, me xinga, me deixa, me seca, mas vê! Tenta compreender! 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 Cuidem bem de minha esposa, do amigo, do ninho e do presente que foi prometido pro ano seguinte. Na reserva desse índio, clamo forte por um rio, sopra em meus sentidos pela vida de meu filho. Cuidem bem de minha casa tão cheia, meninos, tome conta de aquilo tudo em que acredito. E juntem todas as minhas cinzas ao poema desse povo. Amém. 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 Um plano de vôo e um segredo na boca é o ideal Um bicho na toque, o perigo por perto Uma pedra, um punhal Um olho desperto e um olho vazado Um olho vazado e um tempo de guerra Um nome na serra e um nome no muro Quebrada do sol, um tiro no escuro E um corpo na lama Um nome na lama e um silêncio profundo Um pia, um filho no mundo e uma tiradeira Um pedaço de pau, um pé na soleira E um pé na calçada Maria é um dom, uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver E amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria, o som é a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar E não vive e apenas aguenta Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre quem traz o corpo A marca Maria Mistura a dor e alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre quem traz a pele Essa marca possui A estranha mania De ter fé na vida De ter fé na vida Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre quem traz o corpo A marca Maria Maria, Maria Mistura a dor e alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre quem traz a pele Essa marca possui A estranha mania De ter fé na vida A estranha mania É preciso ter raça A estranha mania A estranha mania A estranha mania A estranha mania A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.